Já que tudo na vida é um jogo Joga essa buceta na minha, vem piranha, vai Pode acostumar, eu te levo no automotivo do bravo Tá no finalzinho da noite, eu te empurro a louco e mamado Bota, senta, tua pepeca no danado Caira, pica, vou colocando e não coma Vai safada, vagabunda do caralho Vai, toma sua safada, vagabunda do caralho Toma que toma vagabunda, sua safada do caralho Caira, é só isso mesmo Toma vai safada, vagabunda do caralho Vai, toma sua safada, vagabunda do caralho Toma que toma vagabunda, sua safada do caralho Vai 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 Minha vida é um jogo, joga essa buceta na minha, vem piranha vai Joga essa buceta na minha, vem piranha vai Pode acostumar, eu te levo no automotivo do brabo Tá no finalzinho da noite, eu te empurro a louco e mamado Bota, senta, tua pepeca no danado Caida, pica, vou colocando e não coma Vai safada, vagabunda do caralho Vai, toma sua safada, vagabunda do caralho Toma que toma vagabunda, sua safada do caralho Caida, é só isso mesmo Toma vai safada, vagabunda do caralho Vai, toma sua safada, vagabunda do caralho Toma que toma vagabunda, sua safada do caralho Vai, 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 vai